Eu tinha sido muito qualificado, sabia que nós tinha que marcar a lateral no campo, sabia que nós tínhamos que levantar, muito carrega, tivemos muitos erros, erros individuais, e por isso que nós perdemos o gol. Essas improvisações também atrapalhavam? Muitas improvisações, né, muitos jogadores suspeitos, problemas de casa, mas agora nós temos que esquecer, e sabemos que nós temos dois jogos aí para nós tirar a certeza da situação. Nada de cabeça baixa, nem para o partido do gol, e nós temos que ter que, em quinta-feira, ter o dever de fazer um bom jogo lá em Copa de Rio Branco. Confronto direto, né? Confronto direto, a Bênina da Cica tem que recuperar o nosso time, e para nós fazer um bom jogo. Alguns jogadores, Zé Maria, falaram que o time poderia agredir um pouquinho mais. Tinha condições de fazer isso? Tinha condições, mas quando a gente tem condições, a gente tem que ter fós-quebol. Nós estamos jogando muito rápido no contra-ataque, aí a gente começa a agredir muito, dá um contra-ataque, a partir dos dois anos no contra-ataque, fica mais perigoso aí. Você não entrou com o time muito fechado, não, Zé Maria? Eu entrei com as opções melhores que eu tinha aqui no ano. Eu escolhi para o melhor em campo, e eu estava sem dois laterais, puxava com ele no doente, estava com essa espécie, eu tenho que colocar o que eu tenho melhor. E as falhas, os rústicos, você não tem que ter fós-quebol? Eu achei que é falha, né? Quando eu falo, o que acontece, e é falha, eu não posso calamentar. Eu tenho que ter fós-quebol para a quinta-feira, sempre fechado. Lá é decisão, né? Lá é decisão, a decisão, sabemos disso, é consciente, sabemos que vai ser outro jogo físico, o que eu tenho que ter jogado em casa, vai me bater naquilo, eu te trouxe, e lá para o Lombardi. Zé, o ATP perderia para o Lombardi em qualquer circunstância, aqui no Maracanã, em Moembre, mas não foi muito, não, Zé? Eu achei que foi muito. Eu achei que foi muito. Eu achei que ele teve a felicidade de dois anos no Rio de Janeiro, depois de tiveram algumas falhas no arcação, e eles tiveram mais mal, mais doido. Por sorte, o Rio Branco, eu gostei do Curitiba ontem, e isso nos favoreceu um pouco. Agora, você acha que se você entra com um jogo um pouco mais preso, talvez, com menos gol e passo, não seria melhor para você? Por isso servei a minha formação, eu queria ganhar o jogo, e com passo, não perdi, por isso servei a minha formação, mas não foi a mesma coisa, apenas acontece tudo. Há motivação entre os jogadores para essa partida em Paranaguá? Tem que ter motivação, se nós não tiver motivação entre o Irmão Quarta, imagina os caras que levaram de cedo e que estão na zona de remachamento. Você ainda sonha em manter o time da primeira divisão? É, esse é o meu objetivo. Eu fiz o equipe para manter o time da primeira divisão, eu sabia que era difícil, você ainda era da TV, mas esse é o meu objetivo, é tirar o time da primeira divisão.